A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL Só não tropeca A CIDADE NO BRASIL de frente para o futuro como é que tem água olha não há o rei 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá embaixo. Vai deixar aqui na frente. Isso parece que tu tava filmando que tinha vindo assim lá debaixo. Parece que eu desenhei de tanto bota a mão que as pedras lá em baixo. Ah, não vai. Passe essa cascata, né? Tem duas. Tem uma pra lá e outra pra cá. Só que eu não sei. Tem uma pra lá e outra. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Passou, Ronay! Passou, Ronay! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL